Mais um dia se levanta Na jamaca brasileira Mais uma batalha que desperta A nação regueira Eles descem dos guentos logo cedo Se concentram nas praças e ruas Olha a minha princesa ali, olha Lavando, vigiando casos, vendendo jornais Construindo prédios, obras, cuidando de casas e metais São menores, maiores brasileiros São os dreads verdadeiros do Maranhão Traz verdadeiros guerreiros Traz verdadeiros Regueiros guerreiros Do Maranhão Mais um dia se levanta Na jamaca brasileira Mais uma batalha que desperta A nação regueira Ninguém jamais parou pra pensar Na sua condição De cidadãos com direitos Lutando em condições desiguais Cuidando Contra preconceitos Diferenças sociais Só que no fim de semana O reguele Pensa No toque, no pop e no espaço Todo regueiro é um rei Regueiros guerreiros Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão Alô moçada Alô moçada A nação regueira A nação regueira Eles descem Dos guetos Lá dos cegos Se concentram Nas praças e ruas do centro Levando, bichando, carros Vendendo jornais Construindo prédios São os braços Que tanto de casas e quintais São menores Maiores brasileiros São os drags Verdadeiros Do Maranhão É Guerreiros Guerreiros Drags Verdadeiros Como é que é? Guerreiros Guerreiros Do Maranhão Nós um dia assim É forte Na Jamaica brasileira Nós uma batalha que desperta A nação regueira E ninguém jamais parou pra pensar Na sua condição de cidadãos com direitos Lutando em condições desiguais Lutando contra a democracia e dos diferenças sociais Só que no fim de semana o reggae é a lei Dançando reggae aqui no direct de música em ron Todo reggae é um rei Reggae os guerreiros Traz verdadeiro Reggae os guerreiros Mais E ninguém jamais parou pra pensar Na sua condição de cidadãos com direitos Lutando em condições desiguais Lutando contra preconceitos e diferenças sociais Só que no fim de semana o reggae é a lei Dançando reggae no espaço aberto em São Luís do Maranhão Todo reggae é um rei Reggae os guerreiros Traz verdadeiro Reggae os guerreiros Reggae os guerreiros Tribu de Chá Liberta! Mais um dia se levanta A Jamaica brasileira Mais uma batalha que desperta A nação reggae A nação reggaeira Eles trazem dos guetos Jogos cedos se concentram Nas praças e ruas do centro Lavando, vigiando carros Vendendo jornais Construindo prédios e obras Cuidando de casais e quitais São menores Maiores brasileiros E são brasileiros São os trechos verdadeiros Do Maranhão Reggae os guerreiros Os trechos verdadeiros Reggae os guerreiros Do Maranhão E mais um dia se levanta Na Jamaica brasileira Mais uma batalha que desperta A nação reggaeira Ninguém jamais parou pra pensar Na sua condição De cidadãos com direitos Lutando em condições desiguais Lutando contra o preconceito E indiferenças sociais Só que no fim de semana O reggae é a lei Na praça das esculturas No pop e no rock nos passou Todo reggae é o rei Reggae os guerreiros Os trechos verdadeiros Reggae os guerreiros Do Maranhão Liberta, Mato Joel! Ninguém jamais parou pra pensar Na sua condição De cidadãos com direitos De cidadãos com direitos Lutando em condições desiguais Lutando contra o preconceito E indiferenças sociais Só que no fim de semana O reggae é a lei Dançando no palco No pop e no espaço Todo lobreiro é o rei Reggae os guerreiros O Maranhão Os lagórdias Reggae os guerreiros Os lag Sty65 Reggae os guerreiros O Maranhão Reggae os guerreiros Vejo a face sofrida dessa gente Tanta gente sofrida Buscando uma vida decente Buscando um pouco de paz em suas vidas Mães que sofrem sós por seus filhos pobres E desassistidos Pais que se escravizam sem ter sequer O leite e o pão dos seus garantidos Melhor nem ter com quem contar Do que contar com quem Com quem só quer se aproveitar Da boa fé dos que precisam Se dão algo, algo, mas eles visam Só em seu interesse se inspiram Nada, nada de coração terão pra lidar É legal, mas alto o seu pensamento É preciso ter fé É preciso saber dar tempo ao tempo Dentro de si você achará A força contida do firmamento E já, então lhe proberá Nada, nada do que for preciso Lhe faltará O outro lado eu vejo a soberba Desses nobres senhores que Na boa aparência escondem a sua ganância Toda a sua indecência Bem cuidado, senhores, de suas riquezas Senhores dos muitos favores Das vantagens fáceis do poder Senhores do tráfico de influência Distribuem gracejos e sorrisos afáveis Em seus jantares e encontros agradáveis Disfarçam assim as suas tramas e a sua peçonha Um dia ficarão desludos perante a verdade E já não serão tão amáveis Não saberão esconder os seus fodres E a sua vergonha Eles herdarão as ruínas Da Babilônia Senhores que são miseráveis E tantas, e tantas riquezas Eles herdarão os escombros Da Babilônia E a sua peça Que ilha bela, que linda tela conheci Todo molejo, todo chamego, coisa de negro quem mora ali Se é salsorumba, balança a pumba, meu bom Deus te concebe, regado a reggae, oi, 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 oi Que a gente segue, tocado a reggae, oi, 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 oi E que ilha bela, que linda tela conheci Todo molejo, todo chamego, coisa de negro quem mora ali Se é salsorumba, balança a pumba, meu bom Deus te concebe, regado a reggae, oi, 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 oi E a gente segue, tocado a reggae, oi, 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 oi Quero salsara, que a tonta rara, lama o sacara e lembra você E a catuava pela calçada, na madrugada até o amanhecer Na lua cheia, ponta da areia, minha sereia, dança feliz E brilham soprados, brilham os brilhados da minha linda São Luís E a catuava pela calçada, na madrugada até o amanhecer E a catuava pela calçada, na madrugada até o amanhecer Eu quero Jussara, quero Kutahara Lambos a cara e lembra você E a capulaba pela calçada Na madrugada até o amanhecer Na lua cheia, ponta da areia Minha sereia dança feliz E brilham sombrados, brilham os telhados Da minha linda São Luís Que ilha bela, que linda tela conheci Todo molejo, todo chamego Coisa de negro que mora ali Se a salsorumba, balança a pumba Meu boi Deus te conserve, rega tua regue E a gente segue, toca tua regue Deus te conserve, rega tua regue E a tribo segue, toca tua regue E a gente segue, toca tua regue Aqui é o león, tá He visto por os continentes, não sei onde está Na América, no Oriente, ou mesmo na África Onde está o povo de Japão? O meu povo, onde está? O povo de Japão? O meu povo, onde está? O povo de Japão? O meu povo, onde está? O skies e química O seu povo de Japão? O meu povo! Tantos dias se passaram Depois que as últimas palavras Fueron dictadas Depois de Sáquil, Jacobo, Moisés Samuel, David, Salomón Depois de Pietro, Pablo y del Señor Jesus Cristo Nada mais foi continuado Nada mais de sagrado foi escrito Pero há algo no final do livro Algo em que seguramente he creído Solamente os justos serão salvos Muito poucos serão os elegidos Solamente os justos serão salvos Muito poucos serão os elegidos Solamente os justos serão salvos Mas não importa os justos serão os elegidos Eu quero perguntar O povo de Chá, meu povo, onde está o povo de Chá, eu quero perguntar onde está o povo de Chá, meu povo. O povo de Chá, meu povo, onde está o povo de Chá, meu povo. O povo de Chá, meu povo, onde está o povo de Chá, meu povo. O povo de Chá, meu povo, onde está o povo de Chá, meu povo, onde está o povo de Chá. Música 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 Vejo a face sofrida dessa gente, tanta gente sofrida, buscando uma vida decente, buscando um pouco de paz em suas vidas. Música 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 Melhor nem ter com quem contar, do que contar com quem, com quem só quer, se aproveitar, da boa fé, dos que precisam, se dão algo, algo, mas eles visam, só em seu interesse se inspiram, nada, nada de coração terão pra lidar. Música 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 Entro de si, você achará, a força contida do firmamento e Chá. Então me proverá, nada, nada do que for preciso la faltará. Música Do outro lado eu vejo a soberba desses Nobres senhores que na boa aparência Escondem a sua ganância, toda sua indecência Bem cuidados senhores de suas riquezas Senhores dos muitos favores, das vantagens fáceis do poder Senhores do tráfico de influência Distribuem gracejos e sorrisos afáveis Em seus jantares e contos agradáveis Disfarçam assim as suas tramas e a sua peçonha Um dia ficarão desnudos perante a verdade E já não serão tão amáveis Não saberão esconder os seus podres e a sua vergonha Eles herdaram as ruínas da Babilônia Senhores que são misérables, senhores De tantas e tantas riquezas Eles herdaram os escombros da Babilônia Irinaldo Cidês Um amor, um amor, um amor Vamos cantar juntos no nosso coração Cantando e louvando os sonhos Vamos cantando e louvando o Senhor Vamos nos sentir em paz Vamos cantar juntos no nosso coração Até que passem as mais tristes lembranças Ainda há algo que eu quero perguntar Qual o destino dos pecadores sem esperança Quem faz mal a todos pensando só em se salvar O sol, um amor, um amor, um amor Vamos cantar juntos no nosso coração Como o marido começou O sol, um amor, um amor Cantando e louvando o Senhor Vamos nos sentir em paz Eu digo Vamos cantar juntos no nosso coração O sol, um amor, um amor, um amor Sigamos juntos até os dias do Armagedon Pra que no seu tempo não haja condenação Estenda a mão a todos quantos precisem Não haverá como se esconder do Pai da Criação O sol, um amor, um amor, um amor Vamos cantar juntos no nosso coração Eu peço a humanidade O sol, um amor, um amor Cantando e louvando o Senhor Vamos nos sentir em paz Vamos cantar juntos no nosso coração O sol, um amor, um amor, um amor Agora eu quero ver o seu escândalo no refrão comigo Vamos cantar juntos no nosso coração Vamos cantar juntos no nosso coração Vamos cantar juntos no nosso coração O sol, um amor, um amor, um amor 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 Cantando e louvando ao Senhor Vamos nos sentir em paz Vamos cantar juntos com o seu coração Cantando e louvando ao Senhor Vamos nos sentir em paz É tributo! É tributo! É tributo! É tributo! É tempo de revelação É tempo de mudança e desfiguração A cidade é um mundo em uma transição Transcrição e Legendas Pedro Negri